Música Fala bons gamers youtube, eu estou aqui de volta para mais um vídeo E eu estou aqui para um vídeo, para um vídeo de Batalha Resort, exatamente Batalha Resort E mano, esse é o episódio final, vai estar valendo tudo E o Eric já está ali mano, meu Deus do céu, já está querendo me atacar, você está de brincadeira né Você está de sacanagem com a minha face amigo, você não acha que está arrasando né Você não acha assim né Barça Beleza, bom, eu tenho arco e flecha, isso já dá uma vantagem para nós, já dá uma boa vantagem E deixa eu só fazer isso daqui, para evitar que eu fique sei lá, muito em desvantagem, tá ligado Para não ficar muito, muito, muito em desvantagem Beleza, vamos lá então Tranquilo, vou fazer meio que uma ponte para ir lá E os caras aí estão conversando, cadê um, cadê o outro Nossa, o Jackson está bem ali perto Ah, eu tenho Enderpeel né Então deixa eu só já botar aqui, qualquer coisa a gente está com uma Enderpeel Bem embolada né, bem embolada mesmo Ok, beleza Mano, eu acho que ele não tem arco e flecha, senão ele já estaria atacando em mim Definitivamente sim, pelo que eu conheço ele né Ok Ah, você está pensando em atacar Enderpeel? Está pensando em atacar Enderpeel? Você só está pensando então né Você só está pensando, porque você não vai atacar Enderpeel em mim não Eu não estou para brincadeira hoje não cara Não estou para brincadeirinha Ah não, não vou botar essa água não, vai que o Jack resolve esse lavinho aqui, tá ligado? Ai que vontade de atacar um Enderpeel lá Que vontade de atacar um Enderpeel lá na ilha dele e matar ele Mas não é assim tão fácil Pera Derruba Nossa Lindo Já foi épico aqui a jogada, tá ligado? Vai tirando Já senti os meus poderes do arco e flecha Quase que ele morre mano, quase Ele ia cair da ponte e ia morrer igual um totôzinho, tá ligado? Igual um cocôzinho Nossa, está dando treta dos dois Pera Vou ajudar Vou ajudar alguém Sei lá, vou derrubar alguém Ah, o Eric já morreu O Eric já morreu Ótimo Eu vou atacar esse Jackson Blade mano Nossa, eu estou com muito medo, sei lá De ele estar com arco e flecha Jesus Cristo Por enquanto, ele não está apresentando nenhum comportamento estranho De ter um arco e flecha Mas Pode revidar, tá ligado? Nossa Ele tem uma poção de regeneração Ele está com uma poção de regeneração Eu não sei muito bem O que ele tomou Mas Que está muito estranho Está muito estranho Eu acho que é uma maçã hein mano Ou é uma maçã do Cap Ou sei lá o que Mas ele está muito confiante Está muito confiante mesmo Pera Vamos lá Beleza Caramba Pera Pera Alô Jackson Blade Derruba Meu Deus Boa 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 Caramba Ótimo Pera, pera Já temos vantagem Já temos vantagem É nossa hora de fazer essa ponte Que vai levar até ele Ou seja mano Vai ser frenético agora a batalha Olá Jackson Esqueceu Que eu tenho lava Oi Nossa Está pegando fogo na minha ponte Não pensei nisso Não pensei nisso Não pensei nisso Eu preciso de água Boa Estou com água Ótimo Tá Já me restabeleci aqui Agora vai pegar fogo em tudo ali Está ligado que vai pegar fogo em tudo Então acho melhor eu sair daqui Vazar Vazar mesmo Senão vai dar muito ruim Ótimo Acho que daqui a pouco o efeito da poção dele já vai estar passando Então Alô vantagem Estou Estou sentindo você Oi Tudo bem Tudo bem Jackson Blade Tudo bem com você Tudo bem Tudo bom Tudo bem Tudo bom Beleza Cara O Eric está dizendo para ir Se acalma É tudo uma questão de estratégia Está ligado Beleza Mano Deixa eu comer esse pão Eu não sei onde ele foi Eu não sei onde ele está agora Deixa eu ver Ai ele está aqui Comi a maçã Comi Comi a maçã Olá Jackson Jack Não 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 Ai Cai aqui embaixo Nossa Eu estou bem Eu estou bem porque eu estou com a maçã né Senão eu já estaria morto Já estaria muito morto Espera aí que eu tenho que fazer uma coisa Eu quero botar mais de resistência ao fogo Que vai ser muito bom Né Muito bom mesmo Oi Jackson Oi Jackson Oi Jackson Beleza Boa Derrubei ele Derrubei Agora é hora do PVP A coisa vai ficar frenética A coisa está ficando frenética Está frenética Boa Acho que eu matei o cachorro dele já Então isso acaba por ser bom Muito bom Muito bom Não Ele vai comer a outra maçã Eu preciso comer a minha outra maçã também Comi 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 a minha outra maçã Agora Acho que agora a gente não tem mais maçã Eu espero que ele não tenha realmente Porque daí eu já estou em vantagem Tá ligado Já vou estar em uma grande vantagem Meu Deus Que PVP frenético Está até lagando meus dedos Não sinto mais ele Não estou sentindo mais meus dedos Mas beleza GG Mortei Caramba Ganhamos essa batalha Obrigado pelo Hashtag Team Tamber Hashtag Team Panda Vocês são os melhores Que me ajudaram E motivaram nessa batalha O GG É nosso Mas galera É o que Senhor Jack É o fim 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 Infelizmente eu perdi Eu tinha um plano tão bom Eu não estou preparado Mas aquela batalha foi frenética Meu Deus Esse é o Eric revoltado O Eric está muito Sei lá Rage Porque ele perdeu em primeiro Ele caiu da ponte Assim e sei lá Desapareceu Ele tinha Ele tinha maçã dourada Eu não sei Porque ele não quis entrar aqui com a gente Porque ele está bravo A gente está bravo Deu rage Mas beleza Bom Foi muito da hora Eric e o Jack Quer ter vocês aqui O PPP foi bem disputado E eu nem gastei Minhas enderpeels Está ligado Ah não Eu não tinha um bocado De enderpeel aqui Para gastar Eu tinha só duas Tá É o seguinte Quando eu cheguei aqui Eu olhei para cima E vi duas torres Eu pensei No da direita Deve ser quem O Thunberg Porque aquela Aquela torre dali Está muito perto do spawn Aí eu fui Cheguei e vi lá Olha o Thunberg ali Com esse time Quando eu vejo Olha a camisa vermelha Era o Eric Aí começou a disputa lá Eu já do meu coração Pensei que eu ia perder Sério Eu achei que eu ia perder Porque eu não consegui Nenhuma mesa de encantamento Tipo Sabe que a maçã do Cap Você conseguiu Nas Lucky Blocks Ou não Eu consegui Nas Lucky Blocks E também Eu consegui Uns ouros aí Eu cafitei Sim Eu não consegui nada Tipo nada De maçã dourada Maçã normal Ou maçã do Cap Nas Lucky Blocks Você está ligado Que tipo Eu tive que ir atrás Sabe Eu que tive que fazer E tudo mais Nossa Mas foi da hora Essa batalha Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não se esquece de um gostei Que é muito importante Para o canal O canal de todo mundo Vai estar aí na descrição Então dá uma bastidinha Por lá Que é muito fera E dá um tchauzinho aí Jack Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui galera Até o próximo vídeo E tchau Tchau Se despeça agora? É Uh Like 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 E aí